É o Ventura Fala comigo, meio de ar Gelado Tá ligado que esse criança gosta quando quebra a mesa, né? É o gelado O meio que fria O sigilo é mais gostoso, então pra que esplanar? Ninguém precisa saber, se perguntar eu vou negar Tu tá na minha intenção, eu tô na minha de boinha Tu vai tomar sua cria, tu vai tomar safadinha Ela tá te cantando, quer conversar, mas sempre flotando a intenção Se ninguém te caça, tem amor Ninguém sabe, ninguém atrapalha, só n'espanha, faz amigão Tu vai tomar caladinha Tu vai tomar caladinha Ninguém sabe, ninguém atrapalha, só n'espanha, faz amigão Vem, exame, ninguém atrapalha, só n'espanha, faz amigão Vai tu vai tomar taladina Zelado tu ta ligado que as criança gosta que quebra mesa né Zelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MC sucesso com a mulherada No sigilo é mais gostoso então pra que explanar Ninguém precisa saber se perguntar eu vou negar Tu ta na minha intenção eu to na minha de boinha Tu vai tomar sua cria tu vai tomar safadinha Ela ta te cantando que a conversa vai sempre frotando em pensar Se ninguém fica sabendo tem Ninguém sabe ninguém atrapalha só no hispano fazer amiguinho Tu vai tomar caladina Tenta caladinha Tu vai tomar caladinha Tenta caladinha Tu vai tomar caladinha Tenta caladinha Ninguém sabe ninguém atrapalha só no hispano fazer amiguinho Ninguém sabe ninguém atrapalha só no hispano fazer amiguinho Vai, tu vai, toma a taladina Gelado, tu tá ligado que as crianças gostam que tu quebra a mesa, né? Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Fazer ao encontro de MC, sucesso com a mulherada